Oi galera do IRL, praíamos, estamos em Fortaleza e temos um amigo, convidado especial, bem apocalíptico, muito apocalíptico nosso amigo, a gente tá aqui num passeio de buggy, como as gatas tão chiques E temos uma meta hoje, conhecer algumas praiazinhas de Fortal e procurar um lugar com toboágua, algum lugar pra escorregar, alguma coisa desse tipo Meu, a gente quer fazer tudo que o Fortale tem pra proporcionar pra gente, de noite a gente vai ter outro vídeo num show, a gente vai tentar gravar umas coisinhas pra vocês, uns participantes que vão estar lá, vão ter bastante influencer Então acompanhem, que essa viagem vai render conteúdo pra vocês, hein? Vem com a gente! Ó, pra tirar o foto! Meu Deus, gente! Gente, nossa! Meu Deus, eu tô quase capotando! Meu Deus, olha essa curva, galera! Meu Deus do céu! Marola! Vira o contrário! Gente, tava conversando aqui no motocentura, meu Deus do céu! Ô, olha lá! Dá pra ver? Pode, cai do céu! Ah! Não, não, não! Ah! Não, não! Gente, do céu! Eita, como fica? Capaz de fazer tudo depois do céu! Ah! 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 Tá, tá, tô aí! Não está dando! Falta dois! Mano! Meu bebê está quase de fora! Gente, meu Deus! Eu gostei! Quase a gente cai! Segura firme isso aí! Estou segurando! E aí, Joyce! Onde nós estamos? Olha que lugar incrível, gente! Estamos aqui em uma escolinha de kitesurf Tem vários kites espalhados Nosso amigo tirando foto Tem pessoas ali treinando Acho que a gente tem capacidade de um dia andar num treco desse Será que a gente tem capacidade? Eu acho que não Eu também acho que não Tentamos achar Mansão Maromba por aqui Não achamos Mas não achamos Mansão Maromba O pessoal de Fortaleza aí, que souber onde tem Já avisa pra gente, deixa aí nos comentários Olha ali que legal! Olha o cara! A gente não mostrou nosso look! Calma aí que a gente já mostra Tira o braço da Brenda e está atrapalhando a filmagem, Joyce! Ai sim! Mas mostra aí seu look! Dá uma voltinha pro pessoal Ó, tem um biquininho azul Eita! Eita! Nossa! Olha o vento! Que beleza! Que beijo! Mostra o meu look, pessoal! Agora toma Eita! Parabéns! Obrigada! Lindo look! Lindo look! Obrigada! Galera, hoje a gente está equipada de microfone! Olha como a equipe veio! Até tripé! E isso tudo enfiado dentro da minha mini bolsa Que está lotada! Nossa! E só Jesus na causa! E hoje ainda tem várias paradas, hein? Tem outras paradas ainda! Tem que ter foto! Tem que ter foto! Ai! Tá tanto vento, tá caindo tudo! Já já a gente volta! Brenda quase que derrubou você! Galera do céu! A gente está indo para as dunas agora! Uhuuu! Vai! Eita! Como que está? Meu Deus! Ela está pulando! Que bem maluca! Saudades de ficar, né? Minha filha! Isso é frio aí! Ele! Ah! Estar as dúvidas, querido! A mulher nasceu! A gente parou! A gente vertical lançou! Nós estamos ligando! Gente, agora eu tenho... Galera do IRL, olha o morro que a gente desceu! Galera, agora a gente parou num lugar aqui que tem vários passeios, olha o nosso bugizinho lá na sombra, tem rolê de jet, tem tirolesa, que é esse cabo aqui, vamos ver, olha. Olha que top! Eita, comeu tremo! Vamos lá procurar a Joyce, vamos ver o passeio que a gente vai fazer. Joyce tadinha, tá com o cabelo todo embolado, todo embolado. Tá até triste a bichinha. Eu até prendi o meu aqui, tô parecendo uma maluca, tem calma desse lado. Porque, gente, não dá. Acho que a gente vai andar de banana bolt, vamos falar com ela. E aí, cabelo embolado? Gente, eu tô careca, tem evento hoje ainda, olha o meu estado. O que que eu vou fazer? Não sei, não foi um novo. Eu já falei pra arrumarem um cabeleireiro pra gente ali, um maquiador. Amém. Porque estamos necessitados. Amém. Olha o meu cabelo onde é que já tá, lá em cima. Me empresta a sua escova, sua pregadeira pra pentear isso aqui e usar de escova. Você vai quebrar o cabelo. Prende o cabelo, faz um coque. Tá louca, tá horrível. Ai, gente. Presta aí logo. Agora a gente vai andar de banana bolt e a gente já volta com atualizações. Eu continuo careca. Galera do IRL, o gato quer comer a perereca. Olha, vê se pode isso, ó. Parece um caminho que eu conheço por aí. Pode ver uma perereca? Vamos tentar pegar o saco. Não vai. Você pula em mim? Vai, Mimim, pega um bicho. Ele não quer. Pega, Mimim. Pega o bicho. Pega você, Joyce. Corajazona. Eu vou botar... Ai! Olha o gatinho botando a mão. Aqui, ó. Pega o coiso bem. Psss, 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 psss. Arrada. Pega! Essa perereca eu não sei. Essa perereca eu não sei, não. Tá muito dada. Tá indo facinho pro gatinho. Você não vai pegar? Olha! Capinho de morta. Pega você, Joyce. Não, vai soltar gosmin. Eu não gosto de perereca. Se fosse um pintinho... Ai, ela nadando. Cadê? Olha! Sai de pé de pé de mim! Tu tem medo de perereca? Eu não gosto de perereca. Eu sou que nem meu amigo. Eu sou anti-perereca. Eu não sei. Às vezes eu sou violeta. Eu não gosto de perereca. Eu não gosto de perereca. Mentira. É só quando ele tá muito alterado das ideias. Ele se arrepende. Ele se arrepende. Ele se arrepende no outro dia. Então eu não vou falar nada aqui. Porque esse canal aqui é... Não é confiante. Então, viemos comer aqui. Aí pedimos uma porçãozinha de leve. Bem leve, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, amor. Galera, tá nervoso. Tá sincero. Tá sincero o negócio. Pedimos polva, lula, franguejo, mexilhão. Vem tudo, vem tudo. Ó, vou colocar pra vocês. Muito bom. Muito bom.